Eu quero te convidar a você abrir a escritura agora em Gênesis, no capítulo de número 2. Aos irmãos que não viram o postezinho da mensagem de hoje, com o tema Ossos dos Meus Ossos e Carne da Minha Carne, né? O irmão Alain fez a arte, eu gosto muito das artes que ele faz, e aí eu fico lá e fiz, Deus abençoe, viu, irmão Alain, pela cooperação. E aí eu pedi para ele, falei, ó, tá com um Adão aí, e aí ele tá com um Adão saindo da terra, na poeira e tudo mais, e eu achei muito legal. Mas a gente quer refletir nesta noite, no início desse texto, a respeito desse trecho, que eu quero conectar ele com outro, uma parte que eu já trouxe aqui no Sem Fronteiras, numa mensagenzinha de uns 15 minutos. Hoje eu quero ampliar um pouquinho mais, para que toda a igreja possa participar, e eu quero pegar como ênfase, como início, esse texto de Gênesis 2. Então, Gênesis 2, versículo 21 até o 23, nos diz assim, Então o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem, e este a adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamasse-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém? Só até aqui. Irmãos, esse texto, há muito tempo eu tenho ficado com ele no meu coração, e normalmente quando a gente ouve esse texto, e até quando o irmão foi fazer a arte, ele falou, sobre o que você quer falar? Porque a gente costuma ouvir, quando se fala, ouço dos meus ossos e carnes da minha carne, normalmente duas coisas. Uma delas é relacionada a casamento, vai falar sobre união, sobre a mulher e o homem serem um só, e eu acho que o irmão ficou preocupado se eu ia falar sobre isso. Falou, é sobre esse que é o tema? Mas eu falei, não, não é sobre isso que é o tema. Uma outra forma também que é usada esse texto, se refere a Cristo e a igreja, a igreja fazer parte de Cristo, e Cristo fala, olha, é tomar do meu corpo e do meu sangue, e aí nós sermos um com Cristo, mas também não é bem por aí que nós vamos seguir nessa noite. Mas eu quero falar um pouco sobre a visão que Adão teve naquele momento em que ele vê aquela mulher, e de que forma que essa visão mudou, e o que que isso afeta na gente, no nosso viver hoje, de uma forma orgânica. De que forma que eu posso pegar essa palavra e com uma consciência iluminada, com uma consciência aberta, começar a refletir da forma que eu tenho agido, ou da forma que eu tenho vivido com relação às outras pessoas. O objetivo nessa noite é perceber isso. E, a começar por esse texto aqui, eu quero trabalhar três tópicos com os irmãos. A perda da visão, então nós vamos ver ali o que Adão vê e quando que ele perde essa visão. A restauração da visão, e depois a direção desta visão. Irmãos, nessa história mítica contada ali, a respeito desse início das humanidades, da forma que a escritura vai narrando, o homem nascendo do pó da terra, e aí o homem olhando os animais, e dando nome para cada um, e tudo mais. E toda aquela historinha que a gente, quando é pequeno, escuta. Mas tem um ponto que eu quero chamar a sua atenção, que quando ele olha, a escritura diz que ele não encontrou alguém que lhe fosse idônea, alguém que lhe fosse semelhante, alguém que lhe fosse igual. Porque no entendimento aqui, era ele via tudo, ele via toda a natureza, toda a perfeição de Deus, toda a criação de Deus, mas ele era único ali, não existia nenhum outro como ele. Dentro dos animais tinham outros, tinha mais do que um, mas ele tinha apenas ele mesmo. E aí a escritura nos diz também, que Deus então teria pegado parte de Adão, Deus pega ali de Adão, Deus não faz uma criação inseparada, Deus pega de Adão e ali faz a mulher, a Eva. E eu sempre ficava pensando, irmãos, nesse texto, falando assim, por que Deus não criou elas separadas? E as explicações que vinham eram sempre aquelas, não, porque a mulher, porque a mulher tem que vir do homem, que para os dois se tornarem um só. E sempre essa questão de fazer esse tipo de limitação. E até que um dia eu, refletindo sobre alguns assuntos na Bíblia, e me veio esse texto na hora, falou, osso dos meus ossos e carne da minha carne.